Uma das coisas que vocês mais me pedem é para eu responder perguntas. Então vamos lá, vamos responder mais perguntas que vocês fizeram. Essa semana muita gente me perguntou Mas e Sui, cadê as postagens? Onde é que eu mando perguntas para você? Pois bem, depois que eu coloquei essas perguntas como um quadro fixo, eu seleciono as perguntas a partir do vídeo anterior. Então quer dizer, eu seleciono as perguntas a partir do último vídeo de perguntas e respostas. Então o próximo vídeo, eu vou responder perguntas desse vídeo. Então se você tiver perguntas para me fazer, é nesse vídeo, nos comentários desse vídeo que você deve colocar. Beleza? Explicado, então vamos começar. Marcos Santos pergunta E Sui, o entretenimento brasileiro é praticamente inundado pela indústria americana, principalmente pelo conglomerado Disney Marvel. E como é no Japão? Que é um país com uma cultura de entretenimento interna fortíssima e até exportadora. Quem vence a batalha entre princesas barra heróis americanos e personagens japoneses na terra do sol nascente. Falando nisso, por que não um vídeo sobre games de heróis japoneses que fizeram sucesso no Brasil? Como um apanhado desde o National Kid, Spectre Man, Jaspion, Jiraiya, Cavaleiros e até os mais recentes. Parabéns pelo canal, está cada dia melhor. Valeu Marcos! Muita gente fala que o Japão foi invadido pela cultura ocidental. Isso eu falo que é verdade e também não é verdade. Mas como assim Sui? Me explica isso direito! Bem, é verdade que o Japão tem uma influência muito grande pela cultura ocidental, principalmente pela cultura dos Estados Unidos. Mas a cultura eu acho que é mais evidente no idioma. Existem inúmeras palavras que foram modificadas com o tempo, se adaptando à língua inglesa. Mas em relação às outras mídias, eu vejo que o Japão consome muita cultura interna, como mangás, animes, novelas e tals. E essas mídias apresentam uma história bem diferente da história do Ocidente. Agora, é verdade que os personagens da Disney barra Marvel são muito influentes por aqui. Tanto que no Japão tem uma Disney oficial fora dos Estados Unidos. E sinceramente, eu não acho que há uma vitória de uma cultura sobre a outra. O japonês, em geral, consome de tudo. O que eu vejo é que a cultura japonesa não é, digamos assim, abandonada, em razão da cultura ocidental. As duas culturas são bem consumidas. Então, ela consome, mas ela não absorve tudo. Ela aproveita uma parte, mas não deixa de ter os seus costumes próprios. Agora, falando de Tokusatsu, é incrível que os Tokusatsu que fizeram muito sucesso aí no Brasil, não foram os que fizeram bastante sucesso por aqui. Dos que você citou, o que fez mais sucesso aqui no Japão foi o Jiraiya. O restante, é lógico que tem a sua importância, mas não foram os mais famosos ou os mais populares. O mesmo acontece com Cavaleiros do Zodíaco. Para nós brasileiros, Cavaleiros do Zodíaco é o ápice. Aqui tem muitos outros mangás e animes que fazem muito mais sucesso. Edson Neto e Sui, parabéns pelo conteúdo. Valeu, Edson. Como sua esposa lida com o acúmulo da sua coleção? A minha, só de passar e ver o vídeo de relance, já ficou estressada. Risos, abraço. Essa é uma questão que muita gente não entende. E eu acho que é uma ótima oportunidade para um esclarecimento meu. Esse canal aqui não é de um, entre aspas, colecionador. O canal é de uma pessoa que trabalha com o YouTube, focado na história de games antigos. Ou para mostrar algo curioso, como por exemplo, um lote de vários jogos a um preço irrisório. Ou para contar a história da indústria mostrando o item real, aqui na minha mão. E não ficar somente nas imagens de internet. E isso o Japão me possibilita. Coisa que no Brasil era mais difícil. Então, tudo que está aqui é meu trabalho. E tipo, muita gente fica falando, Ah, o que você faz com essa coleção? Pra que tantas coisas iguais? Pra que comprar tudo isso? Mas eu faço vídeos pra entreter você. E se eu fizer um vídeo, por exemplo, Comprei um controle, Porque o meu quebrou. Que graça que tem. É uma coisa tão comum. O que eu faço é algo fora do comum. Tentando encontrar coisas diferentes. E eu acho que eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo, Pelo menos nesses últimos tempos. Eu não faço vídeos pra aumentar a minha coleção. E sim, pra informar e entreter as pessoas que veem os vídeos. No caso, você. Por isso que a minha esposa não liga tanto assim. Porque é meu trabalho. E de uns tempos pra cá, o canal virou uma renda de verdade. Por isso que eu me esforço tanto pra te trazer algo novo, Algo diferente que tenha aqui no Japão. Muita gente fala assim, Ah, esses lotes assim são difíceis de encontrar. Eu não encontro. E realmente, não é fácil encontrar lotes tão baratos. Tem que se passar bastante tempo na plataforma. Por isso que muitas vezes a gente consegue esses itens. Ou porque eles estão escritos de forma diferente em japonês. Ou porque é algo que realmente não tem interesse dos japoneses. Mas não é via de regra que você encontra jogos a todo instante, A 15 centavos ou a 1 centavo. É realmente bem difícil de encontrar. Mas eu faço tudo isso pra entreter você. Heishi. Não sei se é assim que fala. Depois você me corrige. E aí, Sui. Beleza? Beleza. Gosto muito do seu conteúdo. E gostaria de saber se na época do 3DO, Você teve uma experiência com o console. E aí, no Japão, você encontra muita coisa desse console. Grande abraço. Eu tive o 3DO na época. E foi exatamente esse modelo aqui. O FZ1. E eu troquei na locadora Concel. Lá na Vila Matilde. Não me lembro bem que ano que foi. Mas deve ter sido 96 ou 97. E eu me arrependo muito. Não que eu não gostasse do 3DO. Mas por ter trocado por um Super Nintendo com 5 cartuchos originais. Esse Super Nintendo que era o meu xodó. Mas eu me diverti muito com o 3DO. Eu tinha Samurai Showdown, Super Street Fighter 2, Road Rush, Jaxx. Só os melhores jogos do sistema. E eu tive muita sorte. Porque a locadora que eu frequentava, Ela tinha o 3DO, mas ela foi assaltada. E levaram o videogame, infelizmente. Então, os jogos que estavam lá ficavam parados. E a dona da locadora, ela decidiu vendê-los. E vendeu bem baratinho. Então, os jogos que estavam lá e eu gostava, eu comprei dessa locadora. E sim, é fácil encontrar coisas de 3DO aqui no Japão. Mas eles não são tão baratos. Exatamente por ser um videogame que não fez tanto sucesso. Então, tem poucas unidades. Tanto dos jogos, quanto dos aparelhos. Em circulação aqui no comércio japonês. Mas é claro, né? Talvez seja mais barato em comparação com o restante do mundo. Mas em relação aos valores japoneses, é um pouquinho caro. Mas dá pra encontrar com facilidade, sim. Tanto os aparelhos, quanto acessórios do 3DO e os jogos. Johnny Nintendista. Fala e sui. Eu aqui, em Mendes, interior do Rio de Janeiro. Curtindo aqui seu vídeo. Seu canal é um dos melhores, na minha opinião. Valeu muito pelas palavras. Eu agradeço demais mesmo. E falo pra vocês. Eu me divirto demais fazendo vídeos pro canal. Mas também, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Exatamente porque você tem que escrever um roteiro. Você tem que ter um tempo pra gravar. E tem que realmente separar um tempo pra gravar. Porque eu ainda tenho meu trabalho aqui no Japão. E também tenho uma responsabilidade. Tem pessoas que são remuneradas pelo canal. Além de mim, claro. Eu tenho o roteirista, que é o Renato Cavaleira. Eu tenho o editor, que é o Jota Novaes. Por isso, vira uma responsabilidade a mais. Mas tudo vale a pena, viu? Principalmente, pelo carinho que eu recebo de vocês. Eu tenho certeza absoluta, que eu recebo muito mais do que eu mereço. Sem dúvida, é muito gratificante. E por isso, sou eu que agradeço muito a você, por ver os vídeos que eu faço aqui. Guilherme Quihana Ramela. Qual o jogo da SEGA que você mais gosta? E qual o videogame da SEGA que você mais gosta? Jogo da SEGA que eu mais gosto aqui na minha mão. Alex Kidd in Miracle World. Esse aqui, sem dúvida, é o game que eu mais joguei na minha infância. Por isso que ele é tão querido. E todo ano, eu jogo pelo menos uma vez pra zerar. Porque é muito bom. Cara, é como voltar no tempo. Quanto ao videogame que eu mais gosto da SEGA. Eu acho que é assim. Master System é o concurso. Ele não entra em disputa nenhuma. Porque meu primeiro videogame. Foi o que me introduziu nesse universo. Então, ele não entra em disputa. Se fosse há uns anos atrás. Eu diria que é o Dreamcast. Sem pestanejar. Só que, aqui no Japão. Eu comecei a jogar muito Mega Drive. E aí, emparelhou. Então, tá um empate técnico. Mega Drive e Dreamcast. Lionel Novaes de Freitas. Grande, Sui. Adoro seus vídeos. Me dá muita alegria quando vejo que saiu um vídeo novo seu. Oh, legal, hein? Obrigado mesmo. Eu agradeço demais a sua audiência. Tanto que já considero um amigo próximo. Eu também considero a todos como meus amigos. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Queria saber se você, quando voltar ao Brasil, pretende expor sua coleção. Ou montar algum tipo de museu dos videogames. Acho que você sabe que está sentado em frente a uma mina de ouro, né? Continue assim. Seu canal é 10. Meus parabéns. E um grande abraço. Expôr minha coleção é algo muito complicado. Exatamente porque, como eu falei, é meu material de trabalho. Por isso que aqui nunca está arrumado. Primeiro, porque sempre vem coisa nova. E segundo, porque eu preciso pegar os itens e mostrar constantemente nos vídeos. Eu termino de gravar um vídeo, pego alguns itens. E aí não adianta eu arrumar. Porque no próximo vídeo eu tenho que desarrumar tudo de novo. Para procurar aquele outro item que está espalhado ou que está em algum outro lugar. Por isso, se eu deixar exposto em algum lugar, eu vou perder esse material de trabalho para mostrar no vídeo. Então é meio complicado eu expor isso em algum lugar. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que YouTube eu faço com muito carinho e muita dedicação. E que eu gosto muito de fazer. Mas é um trabalho. Esses itens todos que estão aqui, eles são valiosos. Mas são muito mais valiosos para eu mostrar para você. Para poder ilustrar melhor uma história sobre algum console, alguma empresa ou algo do tipo. O valor monetário é em segundo plano. Fábio Pio Marinho Grande canal me alegra muito em dias tristes. E consegue com simplicidade prender quem assiste. E até mesmo melhorar, pelo menos, até meus dias mais ruins. Continue com seu trabalho belo. Porque você não imagina o quanto ele é importante de diversas formas para outras pessoas. Eu fico extremamente feliz quando eu leio algo do tipo. Isso me dá mais vontade de fazer mais pelo canal. Desde sempre eu quis fazer o melhor que eu podia para os vídeos. Talvez na época não fosse o ideal. Mas era o melhor que eu podia fazer, né? E hoje também não é o ideal. Mas é o melhor que eu posso fazer hoje. E quem tem que agradecer esse carinho sou eu. Poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar, ser remunerado por isso. E sentir esse prazer em fazer. Por isso eu agradeço de coração a você. A todos vocês. Carlos Eduardo Martins de Souza. Parabéns pelos seus vídeos. Qual o seu gênero favorito dos games? E o que você acha da geração atual que está no fim? Qual a sua avaliação sobre ela? Eu gosto demais de RPGs. Exatamente porque eu gosto muito de história. E o RPG geralmente é focado em história. Também gosto de jogos em sandbox ou mundo aberto. Exatamente o inverso do RPG. Mas tem algo em comum. Porque meio que você faz a história. E claro, jogos de plataforma e beating ups. Além dos jogos de luta. Esses três que ficaram bem famosos nos anos 90. E principalmente na quarta geração. Que é a minha geração favorita. E a minha opinião em relação a essa geração que está acabando. É que ela foi uma geração muito boa. Tanto nos jogos mainstream. Os chamados AAA. Quanto nos indies. É claro que não foi a melhor das gerações. Mas eu sinceramente não consigo imaginar alguém dizer que por exemplo. The Witcher 3 seja um jogo ruim. Ou Red Dead Redemption 2 por exemplo. Ou até mesmo Dark Souls 3. E a Nintendo abriu espaço para os indies de uma forma incrível. Aliás não só a Nintendo. Os indies vieram respiro. O local onde você encontra ideias novas para os jogos. E os jogos indies estão se tornando cada vez mais profissionais. E digo profissionais no sentido de ter grana para investir neles. Além das ferramentas para desenvolvimento de jogos ficarem bem mais populares. Então na minha avaliação geral. Essa geração foi muito boa. É claro que vai ter muita gente que discorda de mim. E não tem problema não. Apesar dela ser muito boa. Eu reconheço também que essa geração teve muitos problemas. A frete ou eterno. Ainda é possível fumar em arcades no Japão? Melhor. Como funcionam as regras anti-tabagismo por aí? Vamos lá. Em todo lugar público tem um lugar próprio para fumar. Tipo um fumódromo. Nesse local fechado tem vários exaustores que entre aspas puxam a fumaça. Em locais públicos, ou seja, onde tem circulação de várias pessoas, é proibido fumar. E todos respeitam. Mas entrou em vigor uma nova lei sobre fumar aqui no Japão. Esses locais que eu chamei de fumódromo, eles vão acabar aos poucos por aqui. Mas isso vai ter um prazo ainda. Restaurantes, por exemplo, já é proibido fumar. Desde o início desse ano. A ideia do governo japonês é reduzir os locais para fumar no Japão. E aqui também tem uma grande quantidade de cigarros eletrônicos. Que fazem uma fumaça bem irrisória e não tem tanto cheiro. Inclusive esses cigarros eletrônicos são fabricados pelas mesmas empresas que faziam os cigarros tradicionais. Não sei se faz menos mal. Mas que incomoda menos, incomoda menos. Anderson Polaco Fala Isui, tudo bem? Tudo certo Anderson. E você? Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Seu canal é meu favorito do YouTube. Pela curiosidade de games e do Japão. Mas então, ainda sobre seus jogos e consoles repetidos. Já que fica caro mandar para algum lugar, por que você não vende algum desses jogos nas lojas de usados? Vender nas lojas de usados é impossível. A maioria dos itens a loja pega de graça. É sério, elas não pagam nada. Por que aqui no Japão você não pode jogar os aparelhos eletrônicos de graça? Você tem que pagar para jogá-los. Então, fica muito mais cômodo para as pessoas levarem nessas lojas de usados e deixar lá. Caso a loja aceite. Também tem essa. Então, a grande maioria das pessoas, quando precisa se livrar de algo, jogar fora, ou não gosta daquele item, prefere levar nas lojas de usados e deixar lá de graça, do que pagar para jogar fora. Então, se eu levasse esses jogos para lá, a grande maioria deles ia ficar lá de graça. Eu separei 20 questões para responder nesse vídeo. Só que, como vocês viram, as respostas ficaram um pouquinho maiores do que eu imaginava. Então, vou fazer o seguinte. Esse vídeo de perguntas e respostas vai ser 2. Eu vou terminar de editar esse aqui e já vou postar o outro. Então, vai ter 2 vídeos de perguntas e respostas. São 10 nesse vídeo e vão ter 10 no próximo vídeo. E no vídeo da semana que vem, vocês podem perguntar tanto nesse vídeo quanto no próximo. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Victor e Sui. No Twitter, eu falo sobre tudo. E no Instagram, eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então, me segue lá. Arroba Victor e Sui. No Twitter e Instagram. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.